Galera, tô aqui no hotel no Rio de Janeiro, a gente já tá aqui a pouco, a gente já tá indo embora Ontem a gente foi no show do Justin Bieber, o melhor show que eu já fui na minha vida, provavelmente Muito incrível o show do cara e o cara é insano Então a gente tá arrumando, já arrumei as minhas coisas aqui, óbvio Meu outro tênis aqui, meu chinelo, pá E agora a gente vai pra praia Então a gente tá no Rio de Janeiro, agora a gente vai pra Arraial do Cabo Essa aqui é uma máscara de mergulho profissional, que ela pega a cara inteira E essa é uma máscara de mergulho profissional, tradicional, né? Que pega só o nariz e tal, e a gente vai experimentar as duas lá Só que eu comecei esse vídeo porque eu tô com um grande problema, velho Deixa eu até pegar uma água aqui, por quê, velho? É, vou pegar meu cofre Daqui a pouco eu pego, vou pegar uma coquinha daqui a pouco A Natália tá resolvendo as paradas aqui no computador Saca só, aqui no meu quarto tem um cofre E aí eu tava aqui e eu fui descer Eu fui descer só com a câmera, entendeu? Eu fui descer com a câmera e a gente foi comer e tal E o que eu fiz? Vou deixar meu celular aqui E aí eu falei, vou experimentar, vou deixar nesse cofre E aí eu coloquei meu celular dentro do cofre, mano O problema é que esse cofre, ele não é que ele tem uma senha Você consegue colocar qualquer senha O problema é que eu não sei se eu digitei uma senha errada aqui E toda a senha que eu coloco Que normalmente é a senha que eu uso Ele fala que tá com erro E agora meu celular tá aqui dentro O celular tá preso Natália, você sabe disso? Eu, eu tava, eu coloquei meu celular dentro do cofre Olha a merda que eu fiz Eu coloquei meu celular dentro do cofre Aí eu coloquei aqui a senha e travou Só que eu não sei se na hora que eu apertei Normalmente as senhas que a gente usa Eu já testei todas e não abriu Por quê? Na hora que eu apertei Não sei se apertou alguma outra E quando você aperta o hashtag aqui Já entra a senha, faz close e tranca E agora? Meu celular tá aqui dentro Eu tenho que arrombar o cofre Arrombar não, mas eu vou ligar pra um funcionário do hotel Amor, tem a moral de ligar pra mim? Ah, não sinto muito Amor, amor, liga pra mim Só pra falar pro cara vir aqui me ajudar Não, se vira, sei que... Não tem como Você vai arrombar o cofre e vai ter que pagar o cofre Ah, então eu vou deixar meu celular Que custa 10 mil reais dentro do cofre O quanto que é um cofre? Vai, 300, 400, 500? 100, 100 Então, você vai deixar meu celular dentro do cofre? Não, um cofre com iPhone dentro é mais caro Ah, então, exato Então eu vou levar o cofre Leva o cofre nas costas Galera, agora eu não sei o que eu vou fazer, vai Eu vou ter que chamar o cara Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Aqui tem umas coisas que a gente ia levar Salgadinho A mala da Natália já tá pronta O que? O que? Eu não vou Não tiver não, não tem cofre O que? Aqui o cofre já tem a senha Não tem como a gente ter uma senha pra abrir Tipo, o cofre já tem senha pra não abrir Você tinha que ter sal com a senha Vamos ter que levar esse cofre e ir embora, Natália Oh, entra aí Tô gravando aqui um vídeo Oh, se liga Você precisa me ajudar, você sabe o que eu fiz Tô fazendo um vídeo nessa porra desse cofre aqui Aí coloquei meu celular dentro Não sei se eu apertei, tipo, uma senha E agora eu não sei a senha pra tirar meu celular de dentro, viado Eita A Natália ligou pro cara lá embaixo O cara falou Não, a senha que você que coloca Você não lembra a senha? Não, não sei Eu apertei Fecha a porta Tipo assim A senha que eu coloquei Só que eu não sei se eu apertei outro botão junto, tá ligado? Tipo assim, eu coloquei, ó 0302 E aí dá erro Eu não sei se eu apertei ou esse ou esse Mas se eu tentar pode ser que zoa, né, Thaís? A Natália ligou lá pra mim O nosso celular fechou também, só que aí não tinha nada dentro Tenta aí, viado Tenta abrir Senão eu vou ter que levar Não, ali Tá escrito ali Se perder a senha, tá escrito alguma coisa? Não Só tá escrito digite a senha e coloca a parada, né? E o bagulho é colado no chão Sei lá, velho Vai tentar fazer o quê? Vai tentar dar uma resetada? Por cima, né? Vai tentar dar uma resetada? Ah, eu vou entrar aqui nas configurações dele aqui Tentar quebrar a senha dele Mano, se você conseguir fazer isso, vai salvar, mano Vai salvar Galera, o cara manja de computador, mano E de hacker também, velho Mano, se você conseguir hackear esse cofre, chato Mano, você é louco Ô, Thaís, eu consegui abrir esse cofre Ai, consegue, viu? Já fez coisa pior Ó, tudo tem jeito aqui A gente só pega a configuração do IP dele aqui Aumenta a tela, aumenta essa tela aí Mano, onde o cara tá entrando, velho? A gente só pega a configuração do IP dele aqui de novo Vê que rede que ele tá conectado Cê é louco, velho A gente vai verificar aqui na senha Pra ver se ele acende os comandos Aí você tá no programa do bagulho? É, aqui é a interface do cofre Que isso, velho Aí, beleza A gente vai tentar dar um reset aqui Colocando o mesmo, talvez o mesmo padrão Ou parecido com o que você tava usando Tipo, vai zerar a senha antiga aí? Não, pode crescer Sete pra sua ordem Aí, beleza Nossa, velho Aí tenta colocar a senha aqui Mais ou menos parecida Que aí eu vou dar um comando no programa aqui Pra ele tentar achar Tá, vou colocar a que eu pensei que eu coloquei Beleza Agora eu vou setar ela aqui, ó No profile Aí, beleza Ele vai fazer uma busca aqui Mano, cê é louco, velho Cê é gênio, viado Beleza Mano do céu, velho Natália, o cara tá hackeando um cofre Cê não tá ligado Mas só usa isso aí pro bem, né, viado? É pro bem O mal a gente não usa, não Abriu o cofre de banco Meu Deus, não prospera, não É, não prospera, pode crer Aí eu vou pegar o IP dele aqui Mano, cê é louco Rapaziada, olha isso, velho Hackeando um cofre com notebook, mano Beleza Aí foi Já tô nas configurações dele Caraca, mano Beleza 10, 125 A Natália falou pra deixar o celular aqui Luzão, deixa o celular aí Tudo tem um jeito É lógico Mano, é muito comando, viado Como é que cê tem o meu dinheiro? Mano, é muito comando, velho Beleza, ele reconheceu Já resetamos e colocamos o mesmo padrão Que ele vem quando você iniciou Tenta de novo aqui pra gente ver Mas faz um seguinte aqui Como que eu dei um reset na BIOS do sistema dele aqui Cê só pode colocar a senha uma vez Senão vai travar Aí eu não consigo mais resetar Então cê só faz uma vez A senha que eu coloquei agora há pouco Certo Agora há pouco Senão ele vai dar aí Mas eu coloco aqui no cofre? Isso, agora eu entro no cofre que eu já resetei a BIOS dele É a mesma que cê iniciou A mesma que eu iniciei Aí, como é isso? Aí, ele tá virando Abriu? Aí, cobrei Mano, cê é louco Mano, cê é louco Aí, rapaziada Peguei meu celular, velho Cê é louco, mano Mano, moleque Cê é insano, hein? Galera, não Não use isso aqui pra nada, mano Ele me ajudou pra abrir um copo daqui Porque o cara é gênio Vai ficar hackeando os bagulho aí Pra você ser preso, né não, mano? É isso aí Natalia, cê é louco, mano É isso aí, rapaziada Então, mano, tá resolvido Tamo juntos Celular aqui Mulher que é gênio Valeu Tamo junto, hein Tchau, tchau Caralho Tchau, tchau